Olha, dona Cláudia tá aqui com a gente, recebendo a nossa equipe de reportagem pra contar sobre essa boa notícia, que chegou de repente, chegou do nada. Ligaram pra ela, era advogada da Argentina, contando que o filho dela havia sido encontrado e que, na verdade, ele teria se apresentado voluntariamente às autoridades lá de Buenos Aires. Dona Cláudia, bom dia pra senhora. Como é que foi esse momento que a senhora recebeu essa notícia? É, eu tava na dentista, né, foi segunda-feira à noite, quando minha advogada ligou pra mim, eu vi a ligação de longe, eu atendi e ela disse que meu filho tinha sido encontrado e que tinha se apresentado numa delegacia com documentação. E, no primeiro momento, eu tive um choque muito grande, foi uma emoção enorme. Que presente maravilhoso, né, esse que eu esperava faz cinco anos. E a alegria do meu coração foi muito grande. Quando ele foi tirado da senhora, foi raptado, ele tinha apenas oito anos, né? Agora ele está com 14 anos, cresceu demais. É, Carlinhos tinha apenas oito anos, né, ia completar nove quando foi levado. E hoje meu filho está com quase 14 anos. E está quase um homem. Eu vi fotos, eles me mandaram fotos. Eu não tive contato com ele ainda, nem via telefônica, nenhum tipo de contato, mas eu vi fotos nele no jornal Clarim, que é o jornal de Buenos Aires. E ele está muito grande, está quase um homem. Daqui para frente, dona Cláudia, a senhora vai até lá, vai retomar contato com seu filho, mas tem consciência que vai ser um processo, vai ser algo lento para a relação de mãe e filho poder renascer. Isso, na verdade eu venho me programando, me preparando para tudo isso, fazem cinco anos. Claro que a gente, são momentos diferentes, eu esperava uma criança, agora eu tenho um adolescente. Eu não sei como é que está a cabecinha do meu filho, mas eu vou saber respeitar o momento dele. Vamos aqui só fazer uma recapitulação da história, para quem está acompanhando o Balanço Geral Manhã. O Carlinhos sumiu no Natal de 2015. A dona Cláudia chegou a falar para a justiça, quando ele manifestou o ex-marido dela, o desejo de querer levar o Carlinhos para passar o Natal com ele, ela falou para a justiça, olha, pode ser que ele leve meu filho. Chegaram a convencer a dona Cláudia a permitir que isso acontecesse, tanto é que o ex-marido dela, infelizmente, raptou. Não se sabe até hoje como ele conseguiu tirar Carlinhos, que tinha só oito anos, do Brasil. O mais provável é que ele tenha ido pela via terrestre. Por muito tempo ele foi procurado pela Interpol, que é a Polícia Internacional. Foi preso em 2019, seu ex-marido. E a senhora não sabe nem com quem seu filho ficou durante o tempo em que ele ficou preso. É, na verdade, assim, né, é uma história muito longa, mas eu vou saber, né, falar aí para as pessoas, para eles entenderem. Meu filho foi levado aqui, daqui, né, por uma ordem judicial. O pai pediu para passar o Natal com o meu filho e eu não queria permitir porque, não sei, né, diria uma intuição de mãe, mas ele tinha uma ordem judicial e, mais, me ameaçaram prender se eu não entregasse meu filho ao pai. E, como tinha uma ordem judicial, a gente entregou na noite de Natal para o pai, mas o pai tinha que me devolver o meu filho no Réveillon, para passar o Réveillon comigo. Isso não aconteceu. Ele devolveu só a minha filha, né, e Carlinhos, eu nunca mais vi Carlinhos. Carlinhos passou sete meses completamente desaparecido, procurado pela Interpol. A gente não sabia onde ele estava. Foi aí quando a Polícia Federal Argentina encontrou Carlinhos. E, bom, e aí começou todo um processo judicial que eu ganhei, as três instâncias, foram dois anos de processo. E, quando eu ganho o processo, depois de dois anos lutando, Carlinhos era para voltar para Recife e, novamente, ele desapareceu. E fazem dois anos que a polícia de lá da Argentina está procurando o Carlinhos. Ele está na lista de crianças desaparecidas. Até o dia, segunda-feira, que ele foi encontrado. A senhora já sabe como é que vai ser a sua reaproximação com o seu filho? Sabe o que é que vai dizer para ele no momento em que estiver frente a frente com o seu filho de novo? É difícil, né? A gente imagina, fazem cinco anos que eu estou imaginando isso, mas eu não sei como é que está a cabecinha dele, eu não sei qual foi o nível de alienação parental que ele teve. É muito doloroso para mim. É muito doloroso para mim.